Bom, e hoje o A Casa é Sua preparou um conteúdo muito legal a respeito do sonambulismo, um assunto, digamos aí, um pouco ainda misterioso, místico. Você com certeza já ouviu falar nesse transtorno, mas você saberia o que fazer se caso se deparasse com um sonâmbulo bem no meio da madrugada? Pois é, nossa equipe preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos então descobrir juntinhos. A expectativa de vida do brasileiro é de 72 anos. Fizemos um cálculo e descobrimos que você passa 23 anos da sua vida dormindo. Na cama, em sono profundo, reparador. Não para todos. O sono é diferente para quem tem sonambulismo. Aliás, você já ouviu falar nesse tipo de transtorno? Sonambulismo, você tem? Não. Conhece alguém que tem? Também não. Se você topar, vamos supor, seu filho, seu marido, alguém que está ali pertinho de você, num episódio de sonambulismo, você sabe o que fazer? Não. Acorda, deixa dormir, deixa passar. Eu acordo. Você acordaria? É. Seria a atitude mais certa? Não sei. Também não. Você tem? Alguém já falou que você tem? Não, até agora não. Ninguém nunca te informou? Não. Algum familiar, algum amigo seu tem, que você conheça? Sim. Verdade? Uhum. É o que seu? É meu cunhado. E aí? Então, é ele dizer que ele sai, fica meio que desorientado, vai para um canto, vai para outro. Mas ele fala, né? Nunca vi. Nem quero. Ele lembra ou é o que as pessoas que moram com ele contam? Não, ele não lembra. Quem mora com ele fala. Se você estivesse ali na casa com ele, trombasse com ele num episódio de sonambulismo, o que você ia fazer? Ah, eu acho que eu ia ficar com medo. Num episódio de sonambulismo na madrugada, o que o senhor ia fazer? Não sei. Jogar um balde de água fria? Não. Tentar acordar? Também não. Interagir com a pessoa? Preservar até ela acordar. Esperar? Esperar para ela acordar sozinha. E proteger? Não bater cabeça, não cair? Não, proteger, né? Porque aí é o jeito de fazer, né? Num episódio de sonambulismo, o que você faria? Não sei. Estaria acordar? Estaria acordar? Ia jogar um balde de água fria? Ah, eu acho que não. Um empurrãozinho? Dá um chacoalhão? Dá um chacoalhãozinho. Mas você ia ficar assustado? Eu acho que não. Você ia tentar interagir com a pessoa? Ia. Até ela acordar? Até ela acordar. Mas e aí, acordar ou não o sonâmbulo? Sonâmbulos podem sim ser acordados, só que eles vão despertar meio confusos, sem entender direito o que está acontecendo naquele momento. O melhor mesmo é levá-los com calma de volta para a cama, para que continuem dormindo. O familiar pode ajudar de outras formas, como destaca o doutor Demiel Rodrigues, médico neurocirurgião. E o familiar, ele pode adotar algumas condutas de rotina para evitar que aconteça alguma coisa pior, como por exemplo, guardar facas, botar grade na janela, evitar que a pessoa durma, por exemplo, numa beliche, na parte de cima, pegar objetos no chão, deixar o chão mais limpo para que a pessoa não possa tropeçar e cair, copos de vidro, por exemplo, observar para retirar do quarto, trancar o quarto na hora do sono. A causa do sonambulismo ainda é desconhecida. O que se sabe é que ele se manifesta mais entre os homens do que entre as mulheres e que alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno, entre eles o componente genético, já que vários casos podem ocorrer em membros da mesma família. Outro ponto que se sabe é que nas crianças a desordem pode estar correlacionada com o processo de amadurecimento do cérebro e costuma desaparecer com o crescimento, sem deixar vestígios. Já nos adultos, de maneira geral, os episódios se repetem ao longo dos anos e são desencadeados na maior parte das vezes por níveis altos de estresse físico e também estresse mental. O especialista explica o que de fato ocorre com a nossa mente neste momento. Quando nós acordamos, nós acordamos basicamente existe o despertar do cérebro em três funções básicas, a função autonômica, que é aquela que regula a temperatura do corpo, frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura. O despertar cortical, que é o do movimento, que atua no movimento. E o despertar cognitivo, que é aquele que nos dá consciência que nós estamos acordados. Às vezes, quando a pessoa se envolve algum distúrbio nesse despertar, às vezes só uma ou duas fases do cérebro acordam e às vezes a consciência não. Então a pessoa ainda está dormindo, ela não está consciente, portanto ela não lembra de nada, mas toda a parte motora dela está desperta e ela está se movimentando e fazendo alguma coisa que geralmente de costume. O diagnóstico é feito através de um histórico bem coletado por familiares e também por exames. A chamada higiene do sono pode auxiliar no combate e no tratamento aos episódios de sonambulismo. Evitar alimentos que sejam estimulantes no período noturno, ter um horário correto para dormir, deitar no quarto totalmente escuro, isso também ajuda ao cérebro a fazer essa estabilização do sono.